Olá, bom dia. Presidente Lula visita hoje no litoral de São Paulo áreas atingidas pelas fortes chuvas. O município de São Sebastião está em calamidade pública. Ministério da Cultura reforça a retomada dos investimentos no Carnaval, a maior festa popular do mundo. E na saúde, um alerta sobre a importância de vacinar bebês contra a hepatite B. Segunda-feira, 20 de fevereiro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula desembarca agora pela manhã em São Paulo e junto com ministros vai sobrevoar a região do litoral que foi fortemente atingida pelas chuvas nas últimas horas. Vamos saber os detalhes com a repórter Ana Graziella Guiar. Bom dia, Ana. Bom dia, Mara. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. O presidente Lula vai supervisionar uma comitiva do governo federal que vai sobrevoar as áreas atingidas justamente por essas fortes chuvas em São Paulo. O presidente Lula sai diretamente de Salvador e segue para São Sebastião, onde sobrevoa e depois pousa. São Sebastião, que foi o município mais atingido, para se ter uma ideia, choveu 600 milímetros em apenas oito horas. O município de São Sebastião tem regiões onde não há luz, não há água e não há cobertura de sinal celular. Também no município de São Sebastião foi decretado calamidade pública numa edição extra do Diário Oficial. O governo federal, o presidente Lula, também determinou que os ministérios atuem de forma conjunta justamente para ajudar nessa emergência na reconstrução dos municípios mais atingidos. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, destinou 2 milhões de reais justamente para apoiar as vítimas. Lembrando que o município de São Sebastião foi o mais atingido e até hoje são 36 mortes. Mara? Obrigada, Ana, pelas suas informações. E ontem, domingo de carnaval, a ministra Margarete Menezes fez uma declaração à imprensa e falou sobre a importância da recliação do Ministério da Cultura para a festa popular. Uma das metas é ampliar os projetos beneficiados pela Lei de Incentivo à Cultura. Escolas de samba, trios elétricos, blocos de rua. De norte ao sul, o carnaval ganha as ruas do país no mês de fevereiro. E toda a alegria da festa popular também faz girar a economia. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o carnaval desse ano deve movimentar cerca de 8 bilhões de reais. E com a recriação do Ministério da Cultura, a festa popular deve receber ainda mais incentivos. Foi o que anunciou nesse domingo, no Rio de Janeiro, a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Iremos buscar sensibilizar cada vez mais as empresas e a sociedade para perceber as vantagens de investir na cultura do nosso país. Viabilizaremos ações que façam chegar os recursos necessários. A descentralização das leis de fomento à cultura e o diálogo que estabeleceremos com as empresas para cativar mais apoio e investimento de ações do setor cultural já são metas traçadas do próprio Ministério. Durante o pronunciamento, a ministra Margarete Menezes diz que as escolas de samba do Rio de Janeiro, Mangueira e Uniso da Tijuca, que apresentaram projetos para o governo federal, vão receber recursos via lei de incentivo à cultura. No próximo ano, o objetivo é ampliar esse apoio para todos os estados do país. Nós queremos agradecer ao Ministério da Cultura, que se disponibilizou o tempo todo, e nos ajudar a poder possibilitar que essas parcerias via lei Rouanet pudessem ser concretizadas, que é um recurso extremamente importante para que conseguimos colocar um carnaval mais grandioso ainda na Marquês de Sapucaí. Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, os investimentos na cultura ajudam a incentivar o turismo. No carnaval ganha o dono do hotel, ganha o motorista de táxi, ganha o dono do restaurante, ganha o cara que vende o churrasquinho ali do lado do sambódromo e ganha todo mundo, e ganha o povo que vai para a rua construir o país que a gente quer para os nossos filhos e para os nossos netos. A Embratur será parceira da cultura brasileira. A Embratur tem na cultura um dos grandes instrumentos de promoção do Brasil. Um estudo revelou que o percentual de bebês vacinados contra a hepatite B é um dos menores da história. É por isso que o Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação. Sinar é a melhor forma de evitar doenças como, por exemplo, sarampo, poliomielite e hepatite B. Esse pai sabe disso e chegou cedo a essa unidade de saúde para imunizar as pequenas e manter a caderneta de vacinação das meninas em dia. A gente aproveita cada oportunidade que tem para reforçar essa proteção que nos é dada. A caderneta das duas estão em dia? Sempre. Tomaram hepatite B? Sim. Nem todo pai pensa como emiliano. As baixas coberturas vacinais registradas no país desde 2019 vêm preocupando o governo federal, principalmente contra a hepatite B. Em 2022, houve uma queda no número de bebês imunizados contra a doença e dados revelam que no ano passado apenas 75,2% completaram o esquema vacinal de três doses. É o que aponta um estudo científico do Observa Infância que reúne pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz em parceria com o Centro Universitário Arthur de Sá. Isso é só uma ponta da iceberg, esse retrato da hepatite B, infelizmente também é um retrato de outros imunizantes. Segundo o estudo, o percentual de bebês vacinados contra a hepatite B é um dos menores da história. O maior declínio ocorreu na região norte, que no ano passado só conseguiu imunizar pouco mais de 67% das crianças menores de um ano. O Ministério da Saúde inicia, em 27 de fevereiro, uma série de campanhas de vacinação para recuperar os índices altos de imunização no país. Se tem dúvida se a criança está ou não com o esquema em dia, procure um profissional na sala de vacina, ele está lá para olhar o cartão, verificar e dizer, olha, está tudo certo, está tudo em dia, ou não, você precisa retornar. E o Ministério da Saúde divulgou o cronograma de imunização deste ano com foco na Covid-19. As doses contra a Covid-19 já foram incluídas na caderneta anual que oferece proteção de mais de 20 doenças, entre elas o sarampo, a cachumba e a rubéola. Nos últimos anos, houve queda na cobertura vacinal do país e uma das prioridades do Ministério da Saúde é reconquistar a confiança da população para evitar novas epidemias e a volta das doenças erradicadas, como a poliomielite. O cronograma das campanhas foi fechado com o apoio de estados e municípios. A primeira ação será no dia 27 de fevereiro, com a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19, com prioridade para casos com maior risco de desenvolver formas graves da doença. São os idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência. Já no mês de abril, está prevista a campanha contra o vírus influenza, que este ano será intensificada. A vacina da gripe sempre acontece antes da chegada do inverno, quando aumentam os casos de doenças respiratórias. Nessa etapa, também vai ocorrer a multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas. A maioria das vacinas são aplicadas nos postos de saúde o ano todo, mesmo fora das campanhas nacionais. O Ministério da Previdência Social estuda um novo cartão digital do INSS com vantagens, como passe livre no transporte coletivo e desconto em farmácia. O anúncio foi feito pelo ministro Carlos Lupe, que também avalia formas de encerrar a fila na espera por perícias. A ação começa focada na região nordeste, onde há maior escassez de médicos peritos. Uma das opções seria pagar bônus a quem atendesse em várias regiões. A meta do ministério é zerar a fila até dezembro. O Ministério da Previdência também pretende lançar, em março, um novo cartão do INSS. Uma parceria entre o Banco do Brasil e Caixa permitirá a criação de um documento digital válido em todo o país. Ele vai unificar vários benefícios, como pagamentos previdenciários, passe para o transporte público e desconto em farmácias. Por exemplo, estacionamento e shopping, tem lugar deficiente, porque aquele cartãozinho não precisa ter em cada estado um cartão diferente. Entrada de cinema, ônibus, metrô, quero conseguir desconto em passagem de avião. O Banco do Brasil já vai me outorgar, e a Caixa também, com as farmácias convenhadas, desconto no medicamento. E aí vamos apriar todos os tipos de vantagens que pode dar ele. O cartão do beneficiário vai ser uma espécie de milhagem para beneficiar o beneficiário da Previdência. O Tesouro Nacional lançou um título para quem pretende economizar para a aposentadoria com ganhos acima da inflação. É o Tesouro Renda Mais. O Tesouro Renda Mais foi criado para quem pretende poupar para a aposentadoria. Com ele, você investe todo mês um valor de pelo menos 30 reais. Esse dinheiro vai render acima da inflação. E quando você se aposentar, pode usá-lo para complementar sua renda. Quanto mais você investir, maior será o retorno no futuro. O Tesouro Renda Mais traz uma oportunidade muito simples para qualquer pessoa, para qualquer cidadão, qualquer brasileiro, qualquer brasileira, que quer começar a planejar sua aposentadoria, complementar, de responder apenas duas perguntas e já saber, já ter todas as informações com relação a qual vai ser sua renda futura e quanto você precisa investir para alcançá-la. São oito títulos diferentes dentro do Renda Mais. No site do Tesouro Direto, é possível fazer uma simulação. Você indica quanto e quando você quer receber. No Tesouro Renda Mais 2045, por exemplo, utilizando uma taxa real de 5% ao ano para a simulação, você precisaria investir cerca de 200 reais por mês em 22 anos para receber mil reais mensais ao longo de 20 anos. Mas atenção! O Tesouro Renda Mais não substitui a contribuição ao INSS. O Tesouro Renda Mais vem como uma forma complementar. Uma vez que você já tem a sua aposentadoria no INSS e você quer planejar um complemento de renda para manter o seu poder de compra depois da aposentadoria, esse produto vem como uma opção muito atrativa. Para mais informações sobre o investimento, é só acessar o site do Tesouro Direto. Uma hora faz sol, outra hora chuva. E esse é um ambiente perfeito para a dengue se espalhar. Cuidados simples ajudam a evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, que só em 2022 provocou mais de 900 mortes em todo o país. Dá licença, amigo. O agente da Vigilância Ambiental chega na casa do Seu Tomás, pede licença e começa o trabalho. Vasculhar todo o quintal à procura de criadouros do mosquito da dengue. Quando tiver lavas, a coisa mais fácil de acabar com elas é fazer isso aqui, ó. Em dois minutos ela morre, porque fora da água ela não é nada. Eu estou fazendo uma obra aí, agora parei, por falta de condições financeiras, mas eu vou fazer uma limpeza aqui que está brava. O último boletim epidemiológico de 2022 do Ministério da Saúde apontou que ocorreram mais de 1 milhão e 400 mil casos de dengue em todo o país. A região centro-oeste apresentou maior incidência da doença, seguida pelas regiões sul, sudeste, nordeste e norte. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e se espalha rapidamente. E é durante o período chuvoso que a atenção deve ser redobrada na higiene ambiental. A melhor forma de se evitar a doença é não deixar água parada em recipientes como latas, embalagens, garrafas, pneus velhos, vasos de plantas, cisternas, lixeiras. Os moradores também têm que estar olhando as calhas, se as calhas realmente nesse período chuvoso estão tendo caimento da água normal ou se está acumulando. Isso tudo ajuda na prevenção do combate à dengue. E a gente fica por aqui, uma ótima segunda-feira de carnaval para você, tchau! Legenda Adriana Zanotto